Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nova raquete Red Beat Tennis Extreme. É uma raquete composta por carbono na estrutura, uma combinação de carbono e Kevlar na face e o EVA Pro. Ela possui uma furação bastante tradicional com sete furos de cada lado e um coração com uma ponte na horizontal que garante maior estabilidade da raquete durante o jogo, ou seja, ela te proporciona um maior controle. Apesar dela possuir o EVA Pro, que é o material mais rígido, combinado com o Kevlar, que é um material mais macio, proporciona um excelente controle e muito conforto na jogabilidade. Essa raquete é indicada para aquele jogador que quer ganhar um pouquinho mais de potência nos seus golpes. Para conhecer um pouquinho mais sobre a raquete Extreme, vá até uma loja parceira Red mais próxima de você e nos siga nas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.